O carnaval está chegando e é necessário tomar alguns cuidados para garantir que a sua folia não termine antes da hora. A intoxicação alimentar é uma das doenças causadas pela má ingestão de alimentos que contém organismos prejudiciais ao nosso corpo. Eles são encontrados principalmente na carne crua, frango, peixe e ovos, mas podem se espalhar para qualquer tipo de alimento. Regras básicas como lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro são importantes. E a atenção tem que ser redobrada devido ao número de refeições feitas fora de casa. Hidratação e ingestão de alimentos leves são fundamentais para diminuir os danos. E quando necessário, usar medicamento para controle de febre, vômito ou diarreia. Mais informações sobre esse assunto, procure seu farmacêutico nas farmácias PagMenas.